Até de manhã Ai ui, ai ui, como é que é? Até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã Vem que eu tô daquele jeito muito insatisfaz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais Sua pele tem um cheiro que me tira a paz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais E quando o nosso clima esquenta, que é maneiro Se começa na cama, embala no chuveiro O vidro em base não tem hora pra acabar A noite inteira a gente vai se esquentar Ai ui, ai ui, até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã Vem que eu tô daquele jeito muito insatisfaz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais Sua pele tem um cheiro que me tira a paz Vem que eu quero mais, vem que eu quero mais E quando o nosso clima esquenta, que é maneiro Se começa na cama, embala no chuveiro O vidro em base não tem hora pra acabar A noite inteira a gente vai se esquentar Ai ui, ai ui, vem até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã E quando o nosso clima esquenta, que é maneiro Se começa na cama, embala no chuveiro O vidro em base não tem hora pra acabar A noite inteira a gente vai se esquentar Ai ui, ai ui, o que? Até de manhã Ai ui, ai ui, até de manhã Ai ui, ai ui, vem até de manhã Ai ui, ai ui, que delícia, hein?